Boa noite! Boas-vindas! Boa noite a todas e todos! É com muita alegria e satisfação e sentimento de dever cumprido que estamos aqui para o lançamento desta obra chamada Qual o ensino de história para a educação básica? Organizada. Estamos aqui para o lançamento. Organizada por mim, Lucas Vitor Silva, da UFRPE, Adriana Maria Paulo da Silva, da UFRPE, e Wesley Garcia Ribeiro Silva, da Universidade Federal do Pará. Eu falo nós porque esta é uma obra coletiva. Muitas mãos participaram de sua elaboração. Ela, então, possui várias marcas de autoria e de controle também da qualidade e da pertinência científica. Vamos conversar um pouco sobre isso ao longo desta transmissão. Mas antes de eu começar a desandar a falar, eu vou passar a palavra aqui para a minha colega Adriana, para o meu colega Wesley, para eles saudarem o público e darem boa noite, boas-vindas a vocês também. É com vocês. Adri? Boa noite, gente linda. Alegria ver vocês, saber que vocês estão aqui. Eu agradeço. Imagina, eu é que me sinto abraçada. Quem sou eu para dar boas-vindas? Eu é que sinto daí o abraço de vocês, o abraço quentinho, que nós vamos em breve realizar presencialmente. Não, muito obrigada por terem vindo nos ouvir, nos prestigiar, nos abraçar nesse momento. Um beijo para cada. Boa noite a todos e todas. Boa noite, bom dia e boa tarde, já que esse vídeo ficará disponibilizado no YouTube. Eu gostaria de agradecer muito a todos os responsáveis, a todos que puderam viabilizar essa publicação, o Lucas e a Adriana, que gentilmente me convidaram para fazer parte desse projeto, a todas as autorias que produziram os seus textos, encaminharam e puderam dar margem para que esse trabalho ficasse pronto, essa publicação fosse viabilizada. hoje é um dia, uma noite, um dia de celebração, um dia de mostrarmos o resultado desse trabalho que durou, que vem durando aí já um tempinho. Agradecemos muito a paciência de todos que fizeram parte disso e, de fato, vamos celebrar a publicação, celebrar a escola, celebrar o ensino de história. Maravilha! Nós começamos a pensar essa obra acho que no final de 2020, ou no meio de 2020, começamos a falar, a discutir como seria o edital, a data de publicação. Então, de fato, hoje é a culminância de dois anos, praticamente, dois anos de trabalho, de muito trabalho. o nosso encontro será dividido em três partes, certo? A primeira, a gente já começou, será essa apresentação, que vai continuar comigo, e eu vou falar sobre como a obra foi construída. A segunda será a exibição de um audiovisual, com a fala de alguns autores, de alguns autores, de algumas autoras da obra. E a terceira será uma fala de convite à leitura, destacando algumas contribuições da obra ao ensino da história. Então, vamos lá. O livro digital de hoje, digital porque ele está publicado em formato de e-book, ele é composto de textos que são resultados de investigações realizadas na rede nacional do mestrado profissional em ensino de história, o Prof. História. Essas investigações aqui registradas, elas, de certa forma, contribuem para a afirmação deste campo de pesquisa e de exercício profissional chamado ensino da história, entendendo este campo como um espaço de encontro entre docentes mestrandos da escola clássica e docentes orientadores, orientadoras das instituições universitárias. A organização dessa publicação começou, como boa parte de vocês devem saber, que nós tentamos divulgar para o maior público possível, começou com chamada pública de textos, de textos inéditos, de autoria de mestrandos e mestrandas, mestres e mestras, orientadores e orientadoras, vinculados ao Prof. História. E isso era janeiro de 2021. Os textos enviados, eles deveriam ser produções textuais conjuntas, dos orientandos, orientandas, com seus orientadores e orientadoras, tomando como base o material do exame de qualificação ou mesmo a dissertação defendida e aprovada no programa. Então, aqui nós temos tanto trabalhos que hoje já foram defendidos, quanto trabalhos que já têm um, dois anos de defesa, de conclusão. E, com isso, a gente quis que os textos que aqui fossem recebidos fossem textos que já pudessem passar por algum tipo de controle do próprio Prof. História, seja na banca de qualificação, seja na banca de defesa. E, por favor, Wesley e Adriana, fiquem à vontade para interromper e completar alguma informação importante. Os pítulos foram submetidos e encaminhados... Quer dizer, as submissões foram encaminhadas para uma avaliação ad-hoc, que foi realizada pelo nosso valoroso Conselho Editorial. E, daqui a pouco, a gente vai fazer um agradecimento especial. Nós sugerimos ao Conselho alguns critérios que foram discutidos por nós três, que foi, primeiro, a adequação à temática proposta do livro, a relevância da temática proposta, a coerência textual e domínio da norma culta, da norma da língua culta, a adequação e correção do quadro conceitual utilizado no texto, originalidade da abordagem, o diálogo, por fim, com a bibliografia mobilizada com o campo do ensino da história. E, também, nós achamos que era importante resguardar o sigilo das autoras e dos autores. Eu lembro que, inclusive, entre nós, só quem sabia disso era o Wesley, que ficou mais responsável por essa parte importante de operação. Nem a gente sabia e a gente estava curioso, a gente começou a ler os textos e o Wesley não abriu o jogo, só abriu o jogo quando todos os textos estavam aprovados. A gente só conhecia os temas e os títulos. Então, acho que isso foi importante para resguardar o princípio mais de objetividade, de imparcialidade, de impessoalidade, dentro do processo de construção do livro. Então, depois da coerência organizadora, selecionamos os capítulos, mais bem avaliados, e respeitando os limites do projeto gráfico e os limites financeiros. Quer dizer, nem todos os textos entraram em função da sua adequação, em função da pontuação que foi atribuída dos próprios limites financeiros. Nós utilizamos recursos que foram licitados, que foram investidos mediante licitação. Então, esta obra, então, ela foi construída conforme nós expomos, com critérios que nós julgamos impessoais e rigorosamente científicos. E a gente conseguiu, então, formar uma rede plural de pesquisadores e de docentes de todas as regiões do país que colaboraram com a gente e desempenharam várias funções. alguns entraram como parceiros do Conselho Editorial, outros e outras entraram como autoras, como autores, e outros apenas como incentivadores. Tive colegas que a gente também vai agradecer, que fizeram questão de mobilizar as suas redes, seus orientandos, seus ex-orientandos, para que participassem, porque não é fácil, não é fácil construir uma obra como essa. Então, primeiramente, eu acho que nesse momento é o momento também de saudar instituições e colegas que formaram essa rede de produção intelectual e que tornaram possível esta obra. Então, primeiramente, eu queria, em nome do trio, começar agradecendo ao colegiado do nosso mestrado profissional em História da UFPE, o Prof. História UFPE, que foi quem aprovou, quem alocou recursos para que a gente conseguisse custear a extra-coletânea. Então, foi muito legal e eu e a Adriana resolvemos trabalhar em parceria, então, os recursos que a gente conseguiu pleitear, eles vão ainda produzir outras obras. a gente conseguiu fazer o milagre da multiplicação das obras científicas e vai ter outras coisas interessantes também surgindo aí. Então, primeiramente, agradecer a vocês, porque tudo começou com a disponibilidade dos recursos, porque a criatividade a gente tem, mas quando essa criatividade recebe condições, recursos, aí a gente sonha, e a gente sonha e corre atrás para realizar o sonho. Também, eu gostaria de agradecer a vocês, autores, autoras de diversas partes do Brasil, de diversas realidades, de diversas culturas escolares, que aceitaram esse desafio de responder a pergunta que nomeia a coletânea, que é qual o ensino de história para a educação básica? Essa é uma pergunta bem importante, e que diante dessa conjuntura política, social, econômica que a gente vive, mais do que nunca, a gente precisa se perguntar que ensino de história a gente vai construir para a educação básica. Então, primeiro, agradecer a vocês, agradecer também a vocês que aceitaram esse desafio, alunos, colegas e ex-alunos da Rede Nacional Prof. História que acreditaram em nosso projeto, suaram, construíram textos e enviaram suas propostas para serem lidas, avaliadas e selecionadas, que também não é algo trivial. Você tem todo um esforço em saber que aquela obra vai ser avaliada, que ela pode ou não constar na coletânea. Então, confiar no nosso trabalho foi bem importante. então, para isso, eu vou projetar aqui eu vou projetar aqui o sumário. E a partir desse do sumário, eu vou começar a agradecer a todo mundo. Então, agradecer a Caroline Dumont de Paula Batista, a Cristina Soares dos Santos e Bruno Pinheiro Rodrigues, a Débora Jean Lopes da Silva, Ana Maria Marques, Darlan Reis Jr., José Ferreira Jr., Lívia Caroline Gomes de Queiroz, Isaíde Bandeira, Bruno Barros da Silva e Paulo Henrique Pena de Oliveira, Alessandro de Oliveira de Souza e Araújo, de Souza Araújo e Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior, a Margarida Dias de Oliveira e Olga Sueli Teixeira, ao Vitor Batista de Souza e Ricardo Pinto de Medeiros, Taís Batista, Iago Vieira Gurgel de Lima e André Vitor Cavalcante Ceal da Cunha, Alexandre do Nascimento Macedo e Paulo Eymar Solto, Jefferson José G. Vigier e Márcia Elisa Teter Ramos, ao Leandro Rosetti e a Sônia Vanderlei, a Fábia Janaína Maciel da Silvia e Rosilene Alves de Mello. Muito obrigado a vocês que estão com a gente, que toparam o desafio e que fizeram, nos ajudaram a fazer, escreveram conosco, escreveram conosco esta obra tão bonita e que nós julgamos bastante relevante. Eu queria também agora, nesse momento, agradecer ao nosso qualificado conselho editorial pela disponibilidade, pela leitura atenta e rigorosa aos textos, pela produção dos pareceres, gente muito atarefada e competente e que atua em instituições federais, estaduais e privadas de diversas regiões do Brasil e do exterior. Muito do mérito e da força desta obra devemos a parceria com vocês. só um minutinho que travou um pouquinho aqui. pronto. Pronto. Agora travou. Vamos lá para estar novamente. Então, posso muito obrigado a Andréa Lemos Xavier Galúcio, professora do Colégio de Aplicação da UERJ, a Andresa Santos Cruz Mainardi, professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, professor Carlos Augusto Lima Ferreira, da Universidade Estadual de Feira de Santana, a professora Daniela e Cristine Camilo Farias, da Universidade Federal da Paraíba, ao Edilson Aparecido Chaves, do Estudo Federal do Paraná, ao Francisco Egberto de Mello, professor da URCA, a Janaína de Paula do Espírito Santo, professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a Juliana Teixeira Souza, professora da UFRN, a Luciana de Fátima Marinho Evangéu, a professora de Londrina UEL, a Moema Bacelar Alves, a Moema de Bacelar Alves, professora do Colégio de Aplicação da UERJ, ao Newton Milé Pereira, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Patrícia Teixeira de Sá, professora da Universidade Federal Fluminense, ao Ronaldo Cardoso Alves, professor da Unesp, a Sueni Diana Oliveira de Souza, professora da Universidade Federal do Pará, ao Tiago Nunes Soares, da Universidade Estadual do Maranhão e da Universidade Federal de Pernambuco, ao Tiago Jorge Fernandes de Albuquerque Maranhão, professor da Michigan University dos Estados Unidos, e ao Ian Soares Santos, professor da Unibra e da UFPE. A vocês, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Queria agradecer também a colegas como Renilson Ribeiro, Fernando Sef, Carmen Gil, Caroline Passievich, que se empenharam também na divulgação do nosso edital, mobilizaram colegas, alunos, ex-alunos e outros contatos profissionais. É fundamental também reconhecer a nossa gratidão aos colegas do quadro técnico administrativo da UFPE, nas pessoas de Manuel Bastos, Renata Barros de Lima e Fernando Antônio Araújo Cavalcante. nos ajudaram bastante na resolução das questões formais. E agradecemos também ao Rosivan Pereira e à equipe da empresa TICnet, que aceitaram participar do nosso projeto e realizaram atividades de design e revisão, respectivamente. Agradecemos também por fim a coordenação nacional do Prof. História na pessoa do professor Renan Birro, que abriu espaço para que esta transmissão se desse no canal do YouTube Prof. História Nacional. Então, muito obrigado. Essa, no fim, é a grande deixa que eu gostaria que a gente gostaria de dizer a vocês, porque sem muita garra de muita gente, a gente não estaria aqui. E aproveito para pedir desculpas, porque sempre que a gente faz questão de elencar os nomes, a gente sempre esquece de alguém. Então, por favor, desculpem esta a memória da gente, mas não é por ingratidão, por condições de existência. Bem, era isso. E agora, se a Adriana e o Wesley autorizarem, a gente pode ir para o nosso vídeo. Pode ser? Então, vamos lá. Vamos para o nosso vídeo. Tchau. 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 Agora faz. 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 Agora. É. Agora. Agora faz. nós. 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 agora. nós. 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 Dessa forma, tratamos de algumas questões teóricas em nosso texto, que envolvem o ensino de história a partir dos games, bem como abordamos o processo de criação do aplicativo História com Games, fruto da dissertação apresentada ao Prof. História. Aplicativo este que foi pensado e desenvolvido, pensando naquele professor ou professora que queira conhecer um pouco mais desse mundo de possibilidades narrativas e práticas oferecida a partir da utilização dos games no processo de aprendizagem histórica. Bem, é isso. Espero que seja uma leitura agradável a todos e todas e que essa leitura possa gerar novas ideias. Muito obrigado a todos e a todos. Colegas, obrigada por nos assistirem neste lançamento. O Prof. História tem contribuído de várias formas para o redimensionamento do nosso campo de pesquisa, o ensino de história. E uma das contribuições mais significativas tem sido com essas publicações que registram as experiências que foram feitas pelos egressos do Prof. História. Eu tive a sorte de participar deste programa e venho participando com um diálogo com os professores da educação básica que se tornam nossos mestrandos e depois nossos mestres, de uma forma muito bacana, porque é um diálogo não hierarquizado, é um diálogo entre profissionais e isso tem modificado totalmente nossos trabalhos. O trabalho da Olga Sueli Teixeira, que se propôs a discutir com as colegas do Ensino Fundamental 1, o Ensino de História, é, portanto, para mim, um dos mais significativos nessa minha trajetória. Obrigada, Olga, e obrigada a Lucas, a Adriana e a Wesley, que organizaram esta publicação e fizeram com que nós tivéssemos possibilidade de divulgar mais ainda esse belo trabalho. Um abraço a todos. Saudações históricas a todo mundo. Obrigada aos que estão me assistindo. Obrigada à equipe organizadora da publicação e obrigada principalmente à querida professora Margarida Dias, minha orientadora. Eu sou Olga, do Prof. História, turma da UFRN, primeira turma da UFRN, e foi graças ao apoio da professora Margarida que a minha pesquisa acerca do Ensino de História nos anos iniciais pode ser realizada. E os resultados ao produto, a gente está compartilhando um pouco disso tudo aí no capítulo dessa publicação e tem, inclusive, algumas coisas sobre o nosso produto, que é o Museu Portátil, que ficou, foi uma ideia bem bacana, ficou bem lindinha, surgiu como proposta as questões que nós encontramos. Aos problemas que nós encontramos durante o percurso da pesquisa. E está lá, tudo compartilhado com vocês. Espero colaborar com os colegas em algum momento de suas andanças históricas, de suas andanças metodológicas. E, novamente, agradeço. E é isso. Um abraço e espero que nós nos encontremos por aí presencialmente para poder discutir mais aspectos relacionados a essa temática e as outras temáticas também tão importantes para o ensino da nossa disciplina. Olá, todas e a todos. Eu me chamo Vitor. Sou professor de História da Educação Básica na Paraíba, doutorando em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e mestre em Ensino de História pelo Prof. História da Universidade Federal de Pernambuco. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade aos organizadores do EMUC pela possibilidade de estar contribuindo com o capítulo. Esse capítulo eu escrevi em parceria com o meu orientador do mestrado, o professor doutor Ricardo Pinto de Medeiros. O capítulo se chama Conhecimentos Prévios como Ancoradoros de Aprendizagens Históricas Significativas. Você, professor de História, que agora com essa configuração do ensino médio de uma hora a aula, já se parou para pensar o que é importante que meu aluno aprenda nas minhas aulas? E aí? Eu só tenho uma hora, aula, por semana, não posso desperdiçar. Para que isso é História? Como se aprende História? O papel da aprendizagem histórica? Como a aprendizagem histórica pode ser avaliada? Esse e-book e esse capítulo que eu trago vai discutir essas questões que eu aprofundei na minha dissertação de mestrado e trouxe uma reflexão para discutir aqui nesse capítulo. Um dos objetivos do ensino de História deve ser o pensar historicamente. Então, a partir das reflexões trazidas pela didática da História, pela educação histórica e pela educação patrimonial, nós chegamos à conclusão que o método do historiador é um dos caminhos possíveis para desenvolver nos estudantes o pensar historicamente. A partir do momento que eu desenvolvo o pensamento histórico, o estudante pode interpretar o passado de maneira mais sofisticada e isso vai influenciar a sua orientação do tempo presente, vai influenciar o seu agir no presente. Um movimento que deve ser imprescindível que o professor de História tem que fazer é conhecer os conhecimentos prévios desses alunos, as ideias históricas prévias desses estudantes, porque a partir delas, fazendo um match com os novos conhecimentos, é que o professor vai conseguir fazer uma história com sentido para a vida. Uma história que o estudante possa compreender, compreender-se como um sujeito histórico e compreender-se como um sujeito que pode agir e transformar a sua realidade. Quer saber mais sobre essas discussões? Então, baixe o e-book e lê o capítulo. Obrigado, até lá. Oi, tudo bem, pessoal? Eu me chamo Thais Batista e é com muita alegria que eu tenho um texto publicado no livro que o pessoal está organizando aí, qual o ensino de História para a Educação Básica, com mais alegria ainda que eu conto para vocês que o meu artigo é resultado da minha dissertação de mestrado, que foi um trabalho desenvolvido com os meus alunos. Eu sempre brinco que nesse processo de escrita nós éramos quatro, eu, a minha orientadora, os estudantes e a cidade. Então, eu deixo aí o convite para quem não leu, para dar uma lida no texto, que é bem inspirador. Eu concluí o mestrado em 2018 por um programa de mestrado profissional coordenado pela UFRJ e a URGS era um desses núcleos, né? Ainda é. Quem não conhece o Prof. História, deixo aí a dica. Dei uma pesquisada, é um programa de mestrado específico para professores e a nossa dissertação, ela precisava ser uma resposta, na verdade um diálogo, né? Com o que se pratica dentro da sala de aula. Eu gosto muito do resultado do meu trabalho e hoje eu compartilho um pouquinho desse resultado com vocês a partir desse artigo. Tem um outro motivo também, o Prof. Lucas me sugeriu de comentar e eu vou fazer isso hoje em homenagem às mulheres, mães, mulheres negras desse país. Eu escrevi esse artigo com sangue, suor, lágrimas e leite materno. Eu sou lactante, mãe de um bebê, de um aninho. Foi um grande desafio e eu quis me colocar nesse desafio. A academia nem sempre nos acolhe e eu não passei por essa dificuldade, mas me manter conectada é bem desafiador, porque tem o mundo do trabalho, tem a escrita, né? Mas eu não queria deixar de passar essa oportunidade de compartilhar uma prática que foi tão rica para mim e para os meus alunos. Então eu deixo aí o convite. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo ao fundo aí é a Joana enquanto eu gravo o vídeo. Certo, pessoal? Um prazer estar com todo mundo aqui, uma boa leitura e que a academia possa ser cada vez mais includente. As mães, as mulheres e os bebês. Um abraço. Eu sou o Iago Gueira, eu sou professor da Rede Básica de Ensino do Rio Grande do Norte e sou mestrando do Programa de Mestrados Profissionais do Ensino de História, o Prof. História, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Nosso artigo, intitulado O Ensino de História Local e Regional Reflexões e Caminhos Experimentados dos Professores Municipais da Cidade de Jucurutu, Rio Grande do Norte, está inserido dentro da proposta do mestrado e tem a colaboração e orientação de professor André Vitor Cavalcante. Nossa pesquisa pauta-se na análise das experiências docentes acerca dos diálogos utilizados para a efetivação do ensino de história local e regional nas salas de aula, assim como as suas bases teóricas e os diálogos estabelecidos para a concretização do ensino de história local e regional em Jucurutu, interior do Rio Grande do Norte. Olá a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre do Nascimento Macedo, sou de Sergipe, sou professor de História da Rede Estadual Sergipana e mestre em Ensino de História pela Universidade Federal de Sergipe. Ao ingressar na Profissória no ano de 2019, cheguei à conclusão de que é muito importante levar para a sala de aula temas que fazem parte da realidade do aluno. Isso facilita com que ele se reconheça enquanto sujeito histórico, um sujeito localizado no espaço e no tempo, que com isso facilita a sua intervenção em seu meio e em seu contexto. A escolha do tema surgiu dos próprios alunos, ou seja, dentro da sala de aula. Foi quando alguns deles sugeriram que estudassemos a história da festa do Mastro, uma festa junina em município. Nesse caso, o município Sergipano de Capela. O passo seguinte foi pensar e produzir um material didático que fosse atraente e que pudesse facilitar o processo de ensino de História através do contato com a história da festa do Mastro. Esse material escolhido foi o AHQ, já que normalmente as histórias em quadril não são muito bem aceitas pelos jovens. E o resultado saiu melhor do que o esperado. Por isso, decidi participar da produção dessa obra, que é muito importante para o ensino de História, com um fragmento dessa minha pesquisa, o qual intitulei Repensando o Ensino de História, a importância e desafio do uso pedagógico da história local na contemporaneidade. Mais eu quero agradecer ao meu orientador, o professor Dr. Paulo Massoto, da Universidade Federal do Sergipe, por todo o apoio. Agradeço também a todos os organizadores dessa obra, muito importante. Espero que o meu texto possa servir para reflexões sobre o ensino de História. A todos desejo uma ótima leitura, um grande abraço e até mais. Olá, meu nome é Jefferson de Avigia, sou professor de História da Educação Básica, aqui na Rede Estadual do Paraná. É uma grande satisfação poder fazer parte deste livro, Qual o Ensino de História da Educação Básica, através da nossa pesquisa, que foi orientada pela professora Marcia Elisa T.T. Ramos, professora e doutora, que na época era coordenadora do Prof. História no campus da UEM, e a qual pôde nos ajudar muito para produzir a nossa pesquisa até o fim. Nesta pesquisa, nós podemos discutir quais as metodologias e as possibilidades de aplicar a aula oficina em sala de aula, e para isso, nós selecionamos um tema que consideramos a época de relevância extrema. O nosso curso teve início em 2019. Por isso, selecionamos, já no primeiro semestre do curso, conversando junto com a professora Marcia, algum tema que teria relevância social e que poderia ser aplicado, desenvolvido e analisado pelos estudantes através da metodologia da aula oficina, desenvolvendo princípios da consciência histórica e da cultura histórica, e desenvolvendo neles a consciência de participação política, no momento que, então, era gritante e era necessário a nosso ver, a sua discussão, que eram as discussões a respeito da cidadania e da participação popular no processo de construção da nossa sociedade, usando como fonte a Constituição da República e, como momento histórico, o desenvolvimento da Assembleia Constituinte, em especial, a participação das pessoas do país todo nas emendas populares. Por isso, o nosso trabalho teve como foco a análise, pesquisa e levantamento de dados da participação da população na cidade em que moramos, que era a Pongas, no interior do Paraná, do processo da Constituinte, através do envio de propostas, da organização de reuniões, e isso nós fizemos a partir da pesquisa no jornal local e propusemos, a partir dessa documentação, uma série de sequências didáticas possíveis ser aplicadas em sala para que os estudantes percebessem que, naquele momento, em 2019, com ameaças gritantes, era necessária a defesa da democracia. E hoje, em 2022, quatro anos depois, a gente percebe que essa demanda continua presente e mais urgente do que nunca. Então, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo lançamento do livro e sucesso para todos. Música 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 E aí? Todo mundo está ouvindo? Eu estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Tudo tranquilo. Ah, então está bom. Você vai ter falado agora, Adriana, sobre o vídeo? Dizer de novo que eu achei uma graça e que eu adorei a edição e vocês que estão aí nos ouvindo e nos abraçando e aqui conosco. Esse trabalho foi feito pelos dois, pelo Wesley e pelo Lucas, e eu fiquei muito encantada com essa capacidade deles terem feito essa junção a partir dos vídeos queridos que vocês, autores e autoras, nos mandaram. Eu achei tudo uma gostosura, uma alegria, uma emoção mesmo, porque às vezes nós temos a oportunidade de ouvir os autores falando do seu próprio trabalho. E vejam só a ironia da situação. Nesse momento que nós estamos mais distantes uns dos outros, foi justamente o momento em que essa possibilidade de ouvir a respeito das intenções e das maneiras de fazer e dos desafios do fazer, dos autores que nós leremos, foi possível. É uma contradição, mas foi possível porque esses meninos lindos com quem eu tenho a sorte de trabalhar fizeram essa ilicência que ficou muito bonitinha. E parabéns, autores e autoras, adorei a sensibilidade, a doçura, a objetividade e a disponibilidade de vocês. Eu só queria marcar que isso era um desafio, tanto os autores num formato remoto, como é que a gente vai convidar todo mundo para falar, como fazer algo que seja relevante, que seja interessante, que apresente um pouco da obra. E aí nós convidamos. Nem todo mundo conseguiu. A gente não escolheu, não. Quem mandou, a gente colocou. E eu queria agradecer também que algumas vezes foi necessário gravar novamente aqui, gravar novamente ali, mandar por aqui, mandar por ali. Mas aí a gente conseguiu, com muita persistência, fazer esse registro, que é interessante, desse mosaico, dessas janelas que eles abriram de suas casas também. Não, e eu queria mandar um beijo. Então, deixa eu mandar um beijo e um abraço apertado. Vai ficar assim, dessa maneira... Como é que mesmo que a gente fala quando a gente não diz o nome da pessoa? Quando a gente quer se referir ao fato sem falar o nome, vai ficar de uma maneira anônima esse agradecimento? mas todo mundo a respeito de quem eu vou falar sabe do que eu estou falando. Queridos autores e autoras que por alguma razão os trabalhos não puderam ser publicados nessa obra, muito obrigada por ter enviado para a gente. Embora os trabalhos não estejam aqui, eles estão de várias maneiras presentes na nossa reflexão e como nós três tínhamos falado, também foram janelas que se abriram para o nosso olhar para o ensino da história. viu? Vocês, mesmo aqueles que não estão aqui publicados, mas que vieram para a gente, que nos deram seus textos, que se dispuseram a ter seus trabalhos avaliados, que por uma ou outra razão não foram publicados, ainda assim vocês estão aqui conosco. Tá? Um beijo para cada. Obrigada também. Bem, nos resta, após a fala das autorias, fazer o convite para que todos e todas possam acessar o nosso livro. O livro ficará disponibilizado de forma gratuita para todos, o acesso é gratuito. Daqui a pouquinho nós vamos colocar o link para o acesso no chat, não é? e a Adriana fez menção à questão das janelas, não é? Isso tem um sentido por conta, inclusive, da nossa capa. Essa publicação, todos os trabalhos que envolveu a publicação foram feitos de modo artesanal, não é? Então, nós três estávamos implicados em todas as tarefas, sejam as tarefas mais práticas, não é? De acessar e-mail e até disso, de esboçar a criatividade, não é? Então, tudo isso, todo esse trabalho se deu no meio da pandemia, não é? Então, foi um trabalho gestado, construído ao longo de toda a pandemia. Então, certamente, nós passamos por uma série de percalços, percalços, inclusive, de ordem individual, de ordem pessoal, não é? Então, levem isso em conta também, no modo como se concretizou o trabalho. Porém, tal mesmo por isso, o trabalho, o livro, penso que foi concretizado com bastante sucesso, seja a partir da atuação da nossa comissão editorial, particularmente e principalmente em relação às autorias, não é? E tudo isso tem a ver com a nossa capa, com a capa do nosso livro, com essas janelas, não é? alguns podem até se perguntar, mas o que é que o ensino de história tem a ver com janela, não é? Na verdade, tem a ver no sentido de que é um pouco da resposta à pergunta que mobiliza o título do livro, não é? Qual o ensino de história para a educação básica? As janelas explicam, ou tentam construir uma metáfora das possibilidades, dos caminhos, dos percursos, não é? dessa multiplicidade de janelas abertas, de portas abertas, de realidades diferentes, que demarcam, inclusive, as características desse livro. Nós temos autorias, como ficou claro pelos vídeos, de conjunturas de realidades extremamente diferentes, não é? E, além do objetivo de responder à pergunta qual o ensino de história para a educação básica, essa publicação tinha por objetivo, tem por objetivo, fazer uma espécie de cartografia, justamente, dessa multiplicidade de realidades, da multiplicidade de respostas possíveis para a questão, não é? Então, eu penso que há uma contribuição importante desse livro, não é? Porque mostra um pouco essa característica diversa, múltipla, das possibilidades de resposta para a questão que demarca o título do nosso livro. É, certamente, também um livro que demarca a afirmação do campo do ensino de história, uma afirmação do campo da educação e uma afirmação da sala de aula, não é? Mais uma vez, como as próprias autorias destacaram em seus vídeos, esses textos foram frutos de pesquisas que mobilizaram o chão da escola para a concretização de percursos investigativos e diálogo com outros, com outros sujeitos, né? Envolvem, portanto, dimensões bastante complexas, né? E, nesse sentido, é uma publicação engajada, inclusive, quando levamos em conta esse momento de extremas dificuldades, desafios, né? Para a afirmação, não só enquanto professores e professoras de história, mas enquanto cidadãos brasileiros, não é? Então, penso que as janelas abertas também levam, possibilitam ler a publicação, a conveniência desse livro a partir de diferentes caminhos, diferentes percursos também, não é? Enfim, fica o convite para todos e todas. Nós esperamos que o livro contribua para inspirar as reflexões sobre percursos, sobre caminhos, sobre o ensino de história, né? E esperamos que contribua também para que os sujeitos possam continuar, né? Construindo suas reflexões, investigando o campo do ensino e contribuindo para a construção da escola, da cidadania, não é? E aí, isso também envolve, inclusive, um pouco o modo como nós organizamos os textos, não é? Isso foi um motivo também de alguns debates nossos, como se colocaria os textos em termos das suas ordens. Vejam que os textos, o livro, o conjunto dos textos começa pelo desejo, não é? Começa pelo desejo, perpassa debates vinculados às questões das mulheres negras, do exercício da cidadania, da defesa da afirmação dos valores democráticos, discute a questão da literatura e das canções, canções, por vezes, não as mais populares ou não do mainstream, não é? Utiliza jogos e cinemas para ensinar história, relaciona a rua, o patrimônio, não é? O local e a memória para fazer o debate, para refletir sobre o tempo e ajudar os sujeitos a se posicionarem em relação ao tempo e à sociedade, não é? Enfim, fica o convite para todos e todas e, mais uma vez, eu agradeço muito a Adriana, o Lucas, pelo convite de fazer parte disso, eu agradeço às autorias, agradeço à comissão editorial. Lucas, eu acho que é o momento que todos estão esperando. Vamos lá, já estou. E eu também agradeci, vou seguir agradecendo a você, Wesley, a você, Lucas, pela oportunidade de aprender com vocês. Foi um trabalho lindo e eu estou muito satisfeita. E já estou muito apaixonada pelos autores e pelas autoras que eu não conhecia, porque não foi comigo que eles dialogaram, foi mais com vocês. Já estou muito apaixonada aqui. Então, se eu puder falar, eu vou dizer também que é uma coletânea de um povo que é muita gente boa. Não só competentes no que fizeram, mas pessoas engajadas no seu fazer. E eu fico muito feliz. de ter participado com vocês. Muito obrigada. Eu também. Eu queria agradecer muito a parceria com vocês dois. Eu aprendi bastante sobre esse rigor, sobre a importância do trabalho coletivo, de discutir as mínimas, os mínimos detalhes, de fazer pactos, de perceber quando a sua ideia não está legal, como os outros podem enriquecer e aquilo que a gente pensa. Por mais que isso soe como trivial e óbvio, não é. Não é. Trabalhar com não é. Não é fácil. Não é fácil. No nosso caso, foi fácil, porque a gente tinha uma abertura de espírito. e aí a gente pôde fazer esse trabalho. Eu acho também que a Adriana também, quando a gente começou a discutir a ideia do livro, ela disse, a gente precisa de alguém de outra região, precisa de alguém do norte, a gente precisa ampliar as nossas redes, uma pessoa que traga outros olhares, outras redes. e aí foi perfeito como foi o nosso encontro com Wesley. No meu caso, um reencontro que eu já conheci o Wesley de vários carnavais passados, de eventos, mas eu acho que isso é algo que a gente pode deixar como reflexão. A importância do rigor e a importância de realmente trabalhar junto, de uma disposição de trabalhar com, que é algo que eu acho que a universidade precisa ainda. A universidade e a escola também, com a escola, precisa se colocar com ouvidos abertos, ouvir mais, falar menos, e quando falar, falar com rigor, com reflexão. Acho que isso é uma boa reflexão. reflexão. Bem, vocês estão conseguindo acessar pelo chat? Tem aqui a Thaís, outras pessoas já estão agradecendo pela partilha, eu acho que o pessoal não está dando, não está olhando a gente mais não, agora eles estão no livro. bem natural, não é? E a Thaís está dizendo, olha, Thaís, chegaram até o sul também. Thaís, muito obrigado. você link baixou, baixou. Isso, massa, então está funcionando, o link está funcionando. Vamos lá, vão baixando e vão dizendo para a gente saber que o negócio está acontecendo. é. O depoimento da Thaís foi muito, foi emocionante, para mim, o primeiro áudio que ela gravou para mim, muito, falando disso, que ela tinha se colocado nesse desafio, ela tinha acabado de dar à luz, não é? E a Carmen, a Carmen Gil, que é uma querida amiga e foi orientadora dela, colocou o desafio para ela, insistiu bastante, e ela assumiu, e ela escreveu o texto, organizou o texto nesses primeiros momentos tão difíceis da maternidade. e é um texto muito bonito, é um texto muito bonito, cheio de emoção por esse encontro dela com a cidade de Porto Alegre. E outra coisa que ela me falou também, que ela não comentou no vídeo dela, que eu achei legal, foi que, antes de nós divulgarmos a capa, ela havia, ela trabalha com formação de professores e professoras, ela havia dado uma formação e ela percebeu que boa parte dos colegas não têm ideia da diversidade de realidades escolares do nosso país. Então, por exemplo, ela falou lá, por exemplo, de que eles não sabiam que existia barco escola, não tem só ônibus escolares, tem barcos escolares que transportam, o Brasil é um país muito diverso, muito grande, e aí ela ter visto aquele barco escolar lá na capa, foi uma coisa, na outra semana ela viu e ela ficou emocionada, eles, eu fiquei emocionado porque agora eu vou poder mostrar para eles também aqui essa realidade, e é como se o texto tivesse, o livro tivesse abrindo uma janela para isso, olha ele, fala com a gente, Ébano. Liga o microfone, Adri. Cadê? Fala, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Está enorme. Alguns colegas, professoras, professoras, estão aqui dizendo que baixaram, aqui a Cíntia, Cíntia Benac, falando que adorou a referência janelas, Carol Dumont também, já baixei, Havaian. E ela baixou, chefe. Tem. Então é isso, não é? Acho que a missão foi cumprida. seria interessante dizer que vamos deixar em algum lugar, para além do link, o acesso, e vamos divulgar que vai ficar disponibilizado numa página específica, para além desse link. E aí, fiquem de olho nessas questões. A gente vai divulgar, mas o nosso, a gente vai deixar na página da Rede Nacional do Prof. História, na página do nosso Prof. História, da UFPE também, onde mais for possível. Mas o importante é que essa obra estará também disponível nos canais habituais da Rede Prof. História. Então é isso. Muito, muito obrigado. Podemos encerrar? Acho que sim. Aproveitem na leitura e estamos sempre à disposição para dialogar. É isso aí. Se inscrevam, para sempre, os autores, eu acho que tem lá o e-mail e entrem em contato e deem palpite e vamos fazer esse encontro reverberar em muitas outras janelas de discussão, de abertura de alma e de abertura política para fazer os enfrentamentos que a sociedade brasileira e que a educação básica precisa que façamos. Precisam que façamos. Então, meu coração fica aí com vocês. Muito obrigada. Tá bom. Tchau, tchau, então. Boa noite.